Eu não vou seguir, já recebo a água para mostrar para vocês, lá em cima está mais água, está respingando aqui, está muito fresquinho aqui hoje, olha que linda está E aí A água passando, debaixo do cérebro da reina. Que coisa mais boa que é a natureza. Crescura da água limpinha. O mato por cima, protejando. E a água vem descendo. Tudo precisa de água. Natureza, as plantas. E as pessoas mantendo água preservada, não vai faltar água na parte da terra. Então, se não cuidarmos da água hoje, das nascentes, da mata, mata atlântica principalmente, a mata que protege as nascentes, os arroios córregos, ou seja, lá como é que é o nome que você conhece. Ela sempre voltará. Pode faltar o tempo, pouca chuva. Mas logo, quando chove bastante, a água aumenta de novo. é abastecida as fontes naturais que a gente tem no subsolo. E ela vai voltando a correr nos arroios, na cachoeira, em todos os lugares que sempre teve água, a água volta a correr. E aí? 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 para isso por hoje